Tu, ô... Ó, no Rabotel, cara, tinha uma dança das cadeiras, já viram isso? Ô, Paulo, tu roubava mesmo, Paulo. Eu vi uma foto tua que um amigo meu aí, tá ligado? Botou no Instagram dele que tu tava até indo preso. Preso? Preso? Ah, tá. Hoje, já foi preso. Cara, parece boliviano sendo preso na fronteira, não parece, né, com o tráfico? Tem a foto aí? Tem, tem, por quê? Pera, eu vou postar ela na cidade, peraí. Posta aí. Ele tava sendo preso mesmo, mano? Eu mandei lá no WhatsApp. É porque ele dava golpe no Orkut, Ant. Peraí que tá abrindo o WhatsApp. Aí, cara, tinha o dança das cadeiras, sabe? Aí eu tinha um... Ele cagando, ele cagando. Umas cadeiras que eu tinha roubado. Aí, cara, eu fiz um investimento com as cadeiras roubadas. Eu fiz um evento que era dança das cadeiras. Aí, se você não senta na cadeira... A chave ou, chave ou, chave ou, chave. Você podia pagar pra continuar no jogo. E aí, se você pagar, a outra pessoa que perdeu tinha que, na verdade... A outra pessoa que ganhou... Eu jogava clube do pinguim também, velho. Não, aí, escuta. Aí, a pessoa que ganhou, que, na verdade, ganhou se o que perdeu pagou... Aham. A que ganhou, automaticamente, tinha que sair. Ou ele revingava, entendeu? Isso, vinga ou revingava. É, vinga ou revingava. Aí, eu peguei duas pessoas ricas, cara.